Bonjour! Aqui é o Luciano Rezende, do Francês Definitivo. Estou aqui para mais um vídeo sobre expressões francesas e seus significados. Lembrando, quando eu passo expressões, é para que você entenda e internalize as expressões. Esqueça de pegar o pé da letra. Internalize as expressões, o significado, entendimento. E você vai ter muita vitória sobre o seu aprendizado do idioma francês, sobre o uso, principalmente, do idioma francês. Vem comigo para o meu computador. Vamos lá! Primeiro, à toute l'heure, à toda hora. O L com apóstrofe é porque tinha um Ezinho ali. E o H de hora é mudo, é considerado ach-mué, que é mudo. Então aí tem a elisão, l'élision. Significa até mais tarde, até daqui a pouco. É uma expressão simples para dizer até mais, até daqui a pouco. Você vai ouvir isso muito na França. Não importa por onde você estiver e com quem estiver. De criança a adulto, todo mundo fala isso. Pardon. Pardon é um N no final, né? Pardon com autil. Pardon é desculpa, com licença, que é a mesma coisa que perdão em português. Porém, o uso dela é mais abrangente no francês. Ele é usado para muita coisa. Seja para pedir desculpa, para quando você esbarrou em alguém, no metrô, em algum lugar. Para falar que você não entendeu. Pardon. Repita, por favor. Para você, a pessoa vai falar novamente. Então, não se preocupe. Se você não está tendo como achar uma palavra, é só soltar um pardon e eles vão te entender. Se você esbarrar em alguém ou se você não entendeu o que eles falaram. Mais uma. Pas de suci ou pas de problème. Significa suci é a mesma coisa que problema, são sinônimos. Significa tudo bem, não tem problema. O pas é negativo. Pas de suci é não tem problema. Pas de problème também é não tem problema. É também usado isso aí como resposta para quem fala assim, merci beaucoup. E você fala assim, pas de problema. Está tudo bem. Então, é uma forma de falar de nada em alguns países, em algumas cidades francófonas. C'est pas grave. C'est pas. O pas é negativo. Isso não é grave. Ou seja, não tem problema. Você pisou no pé de alguém e a pessoa fala assim, nossa, pardon. Você pisou no pé de alguém e você mesmo fala, pardon. Te desolei. A pessoa fala, c'est pas grave. Não tem problema. Tudo bem, vambora. Também serve para responder quando alguém tenta se desculpar. É isso aí. C'est comme ça. É desse jeito. É assim. Você pode perguntar para francês muita coisa. Para ele, oh, por que isso é desse jeito? Por que é assim? E ele fala assim, je ne sais pas. C'est comme ça. Eu não sei. É assim. Sempre foi desse jeito. É um paradigma. Mais uma. goeulhe de bois. Esse goeulhe. É garganta de madeira. Ao pé da letra não vai significar nada. Mas significa ressaca. Aquela pessoa que passou por garrafas e garrafas de vinho, de caipirinha que seja. Que eles amam a caipirinha brasileira também. De queijo. Se você já participou daquele evento queijos e vinhos, é muito bom. Aperitivos. E no outro dia você está com ressaca, dor de cabeça, aquele mau hálito incrível. Então você está com uma goeulhe de bois. T'inquié de pas. Sem problema. Ou seja, não se preocupe. Esse t'inquié de pas é muito informal. Ele é bem familiar. Nossa, vai tomar banho. Você está fedendo. T'inquié de pas. C'est mon problème. Não se preocupe. É meu problema. Esse t'inquié de pas é bem informal também. Quando você estiver preocupado com alguém, os franceses vão tentar ser otimista também. Te consolar. T'inquié de pas. Savalé. Não se preocupe. Vai dar certo. Esse Savalé também é uma expressão. Vai dar certo. Je suis désolé. Je, eu. Sui. Eu sou. Estou. Desolé. Estou desolado. Isso significa eu sinto muito. Me desculpe. Para desculpar algo grave também. Eu já expliquei em outro vídeo. Quando você pede desculpa para quem esbarra em você, je suis désolé. Mas se alguém estiver com você na rua e alguém passa e pede cigarro, não é costume você falar, je suis désolé porque você não tem cigarro. Porque na teoria é que o cigarro faz mal e você não sente muito por contribuir para acabar com a saúde da pessoa. É algo assim. Tá bom? Então, je ne l'ai pas fait exprès. Eu não fiz isso de propósito. Então, je ne l'ai pas fait exprès. É expresso para isso. Pé, fé é de fazer. Eu não fiz. E eu não o fiz de propósito. Então, está bem simples essa aqui. Tu as de la chance. Esse você vai escutar muito. Você tem sorte. Tu as de la chance é você tem sorte. Tu as. Você tem. De la chance. De sorte. De a sorte. Então, esquece que é da letra. Você tem sorte. Então, quelle chance. Que sorte. Você vê um cara com uma namorada ou uma moça com um rapaz muito bonito. Você fala, uau, quelle chance. Que sorte que ela tem. Então, é isso. Mais um vídeo sobre expressões francesas. E vou sempre reunindo mais expressões para que você tenha um melhor entendimento. Esquece vocabulário de palavras soltas. Às vezes você precisa, sim, dicionário aqui do lado e tal para você entender. Mas procure sempre cotidianos de frases prontas. E aqui eu te passei expressões. Eu te vejo no próximo vídeo. Mas antes disso, clica no botãozinho curtir. E curte esse vídeo aqui que eu te vejo no próximo vídeo. Merci beaucoup et à très bientôt. Tchau, tchau.